Oi gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente Algumas pessoas me pediram esse vídeo lá no meu Instagram Se você não segue ainda, segue lá, arroba d.benites Hoje nós vamos fazer marmitinhas pra semana, tá? Vai te ajudar super aí na correria do seu dia a dia Eu gosto muito, eu particularmente acho Que nada substitui uma comidinha caseira feita na hora Mas como nossa vida é muito corrida, né? É uma boa ideia você sempre ter alguma marmitinha na geladeira Pra você não ter que todo dia ficar no fogão, cozinhando horas, lavando louça Ou o dia que você não tem comida e você tá morrendo de fome Você acaba gastando em delivery e comendo porcarias, né? Não que eu não goste de porcarias, eu amo muito porcarias Aliás E também, né? Não é todo mundo que gosta de cozinhar Que gosta de estar na cozinha Então você fica só um dia por semana Já faz tudo, já cozinha, já lava tudo de uma vez E pronto Durante a semana é só você esquentar e comer E lavar só seu garfo e a sua faca Tá bom? Vamos lá? Bom, aqui basicamente Eu tive que comprar algumas coisas E outras eu já tinha e não queria deixar estragar Então eu vou fazer uma mistureba aqui Vou fazer dois tipos de proteína Vou fazer carne moída e frango Frango eu vou fazer ele meio frango xadrez Mas não vai ser frango xadrez, é uma imitaçãozinha Vou fazer um purê de batata Vou fazer uma carne moída com legumes Vou fazer abobrinha E sei lá, vamos ver o que vai dar isso daqui, tá? É legal que você faça um cardápio antes Pra você ter mais ou menos uns dois ou três tipos De marmitinha diferente Pra você não ter que comer a mesma marmita todos os dias, tá? Hoje eu não vou fazer arroz e feijão Porque eu já tenho pronto Eu fiz ontem bem de noite Porque na verdade eu ia fazer a marmitinha Eu já ia fazer as marmitas Mas hoje que eu decidi gravar Porque eu lembrei que algumas pessoas me pediram lá no Instagram, tá? Na verdade eu acho que eu vou ter que fazer mais um pouquinho de arroz Mas eu já tenho mais O feijão é super normal também Eu sempre já deixo porcionado e congelado E aí durante a semana eu só vou descongelando Mas hoje eu já vou colocar o feijão junto na marmitinha Pra facilitar porque eu quero a marmitinha com a refeição completa, tá? Ó, essa é a marmitinha que eu gosto de usar Ela já tá até aberta porque eu já usei algumas, tá? Essa daqui vem 24 Ó, ela é de plástico, né? Normal Vem a tampinha E essa daqui, ela pode ir no freezer e no micro-ondas, tá? Então antes de você comprar Preste atenção aí na... Na embalagem que você vai comprar Ela precisa ser própria Para micro-ondas e para freezer Beleza? Essa aqui eu acho que eu paguei 25 reais Ou 20 reais Em 24 unidades Não tenho certeza Chega de falar e vamos trabalhar Bom, então antes de mais nada Eu vou colocar o frango Para Cozinhar Aqui eu não coloco sal Porque o sal atrapalha o cozimento Então eu só vou pôr Coloral Um tiquinho de açafrão E vou colocar um caldo Desse caseiro Que eu já ensinei Aqui no canal, tá? Ao invés de colocar aquele caldo de galinha pronto Eu vou colocar um desse aqui caseiro Que ele também já tá cheio De sabor Pode pôr congelado mesmo E deixar ele aqui por um tempo Agora com as batatas já desligadas Vamos cortar em cubinho também Você pode pôr na panela de pressão Mas eu vou pôr para cozinhar nessa panela mesmo Porque a minha panela de pressão está em uso Agora em outra panela Vou fazer o arroz normalmente Com azeite, cebola, alho e sal Descasque as cenouras Bem bonitinhas E reserve essas cascas Porque a gente pode usar Para fazer o caldo de legumes Que eu já ensinei no canal Tá? Depois vou cortar em dois formatos Cubinhos e palitinhos E essa aqui vou fazer o refogado com alho E essa daqui vou pôr na carne moída Agora na minha frigideira super nova Só que não Vou colocar um pouquinho de azeite E aquele tempero caseiro de alho, cebola E outras misturinhas que eu já expliquei aqui também Deixa dourar um pouquinho E coloca a cenoura em palitinhos Eu tô colocando o sal rosa do Himalaia E um pouquinho de pimenta do reino Um tiquinho de água para ajudar no cozimento E tampa a panela em fogo baixo E deixa ela lá por uns minutinhos Bom, o caos da cozinha já foi instalado Eu já tirei aqui o frango Troquei as coisas aqui de ordem Porque esse fogo é mais forte Já tirei o frango Agora o que a gente vai fazer? Vou pegar esse caldo desse frango E vou guardar Porque já a gente vai fazer o molho E vou desfiar esse frango Ou você pode pôr na batedeira Ou desfiar no garfo mesmo Ou simplesmente chacoalhar A sua panela Pronto, franguinho desfiado Que beleza, não? Coloquei um pouco o frango de lado Porque a cenoura tava quase ficando pronta E eu tinha que colocar a abobrinha no lugar da cenoura Então comecei a cortar também em cubinhos Do jeito que você quiser E a gente vai trocar da panela da cenoura E colocar a abobrinha Aqui já ficou quase tudo pronto A minha cenoura já ficou pronta Então eu vou tirar ela Porque é muito importante Que nas marmitinhas Tudo esteja bem frio Antes de colocar pra congelar, tá? Então eu já coloquei a cenoura aqui Vou deixar esfriando E na mesma panela e na frigideira Que eu usei da cenoura Eu vou colocar a abobrinha Pode ficar tranquilo Que ela murcha bastante Ela não vai vazar nada Pode regar um pouquinho mais Com azeite Sal, pimenta do reino Algum tempero que você goste Geralmente eu coloco o cuminho Até na abobrinha Porque eu gosto Gente, isso aqui não é muito sal, tá? É sal do Himalaia Que ele tá meio travado Parece que eu tô colocando um mundo de sal Mas não é É porque ele tá saindo muito pouco Pimenta vai bastante mesmo Porque pimenta nós gosta Eu sempre coloco um tiquinho de água também Pra ajudar no cozimento, tá? Pronto Meu arroz também já tá pronto Já vou desligar A batata também já está pronta Aqui agora já vou fazer o purê de batata Gente, pode parecer meio loucura Mas... E o vídeo pode ficar um pouco confuso Porque você vai fazendo tudo ao mesmo tempo Mas a gente se entende Eu acho, né? Espero que vocês estejam entendendo aí Bom, eu esqueci de mostrar Mas eu cortei o filé de frango em esquinhas E agora eu vou temperar ele com chimichurri Um pouquinho de colorau também Pra dar uma corzinha Temperos Caseiro Sal Alho Temperinho Salsinha E outras coisas Agora Agora o toque Que vai deixar esse nosso franguinho Bem orientar O óleo de gergelim Que esse negócio é maravilhoso Se você ainda não provou Por favor, prove Pimenta do reino também O sal E eu vou colocar aqui Um pouquinho de mostarda Esse é o tipo de tempero Que eu gosto de fazer Pra frango Mas você pode fazer O que você tá acostumado Na sua casa Então vamos lá Numa panela Coloca um pouquinho de azeite Espere esquentar um pouco E coloca os franguinhos Pra fritar Fritar ou cozinhar Acrescente também O pimentão Um pouquinho de cebola E tampe a panela Até que eles refoguem um pouquinho Agora pra fazer O frango desfiado Do nosso condidinho Eu vou colocar Azeite Cebola O frango Milho E o molho De tomate Vamos fazer A mesma coisa Com a carne Também Azeite Temperinhos Carne Aqui eu coloquei Pimenta do reino Em pó E cominho E o sal Vamos ver aqui Rapidinho O que que tá ficando Pronto Já Aqui tem o Franguinho lá Asiático Aqui a carne moída Que eu vou fazer Com azeitona E cenoura E aqui O frango Desfiado Pra eu fazer O escondidinho É sempre importante Nunca misturar A colher do frango Com a colher de carne Né gente Vamos deixar Vamos deixar aí As duas separadas Tá bom Ó Tá vendo Que tá grudando Um pouquinho No fundo Aqui Tá formando Essa casquinha Meio marrom Assim Isso daqui Tem muito sabor Então aqui A gente vai pegar Aquela água Do cozimento Do frango Pra gente Deglaciar Essa panela E soltar Todo esse saborzinho Que tá no fundo Aqui Esse aqui Não pode ser desperdiçado Não Ele começa a soltar O saborzinho E fica Muito top As proteínas Estão Ficando pronto E a última coisa A gente já começa a montar Vou incrementar Essa carninha Com azeitona E a cebolinha Da minha horta Tão fofinha Também já vou acrescentar A cenoura Deixar mais um pouquinho No fogo E tá pronto Então vamos lá Aqui temos o arroz Que eu fiz ontem E esse aqui Eu fiz hoje Se precisar Eu também vou usar Mas vou usar esse primeiro Temos a cenoura Refogadinha com alho Que fica deliciosa Abobrinha Aqui temos a carne Moída com azeitona Cebolinha e cenoura Franguinho asiático Franguinho desfiado Com milho e molho Pra fazer o escondidinho De batata Com queijo E aqui o feijãozinho Eu acho que vai dar Bastante Bastante marmita Vamos começar Gente Olha essa Olha o tamanho Desta marmitinha Gente Isso daqui dá pra duas pessoas Fácil Ela é muito grandinha De 500ml Feliz Música 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 Tchau, tchau. Bom pessoal, então é isso, acabamos finalmente, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Renderam 17 marmitinhas e ainda um tiquinho de frango aqui, ó, que não deu pra fazer mais nenhuma. São marmitas bem grandes, que dá até pra duas pessoas, tá? É claro que se você tiver ideia de de repente fazer essas marmitas pra vender, tem bastante gente fazendo isso e ganhando dinheiro, tá? Eu peço que você redobre os cuidados, nunca cozinhe de cabelo solto, unhas sempre curtas, sem esmalte, cuidado com as tábuas, não corte carne na mesma tábua que você corta frutas ou que você corta verduras, tá? Então já redobre o cuidado se você for fazer qualquer coisa pra vender. Eu tava aqui fazendo as contas de quanto eu gastei nessas 17 marmitas e o valor total deu R$36,60, tá? Aí eu coloquei mais uns R$6,00 neste valor de azeite, temperinhos, sal, alho, coisas que eu já tinha em casa e que eu não tive que comprar no mercado, lógico, né? E aí eu coloquei esses R$6,00 pra também colocar no bolo aí o valor todo que a gente gastou, tá? Então no total ficou R$42,60, R$42,60 pra 17 marmitas! Dividindo por 17 marmitas, cada marmita saiu pelo preço de R$2,50. Eu tô passada, chocada! Meu Deus! Jesus! Onde que você almoça por R$2,50 uma comidinha gostosa, saudável, delícia? Lugar nenhum, minha amiga, meu amigo! Então é isso daí, eu não coloquei nessa conta o valor das marmitinhas, porque é uma coisa que eu vou usar várias vezes, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, se inscreve nesse canal, deixa seu joinha, ative as notificações, Manda esse vídeo pra todo mundo, porque isso aqui vai economizar no seu bolso e fazer a vida da pessoa, né? Vai praticidade, você vai tá dando praticidade de graça pra ela, assim, fala lá, assiste aquele vídeo lá que, cara, você vai ganhar tempo pra caramba da sua vida, da sua semana. É lógico, ficaram algumas louças a mais do que ficaria se eu tivesse cozinhado só pro dia, mas eu vou lavar hoje e vou ficar o resto da semana livre de louças, certo? Beijo e até a próxima, tchau! Corre lá no canal e... E começa a seguir a gente lá no canal, de... Arroba... Arroba... De... Tchau!